Fala, rapaziada! Como que vocês estão hoje, velho? Vocês estavam com saudade da Manuzita Game... Apare de correr, mano! Vocês estavam com saudade da Manuzita Gameplay? Eu sei que sim! Mas hoje ela vai nos acompanhar nesta longa jornada de review desse tablet, que não vai ser nada fácil. Por quê? Porque, primeiramente, não é um tablet que tem uma potência muito grande, principalmente considerado o seu preço. Mas, nessa review, eu vou explicar o porquê que, apesar dele ser meio caro, tendo em vista o que ele entrega de performance, ainda assim, é uma ótima escolha pra quem quer estudar. Você tá preparada, Manuela? Fala lá pra mim! Então, vamos lá! Vou até tirar as paradinhas daqui pra gente ter um espaço. E vamos colocar a nossa pequena assistente de palco aqui e falar um pouco sobre o Tab S6 Lite. Primeiramente, eu não vou fazer o unboxing, né? Vocês já estão vendo que tá fora da caixa, mas eu fiz um short, né? Um vídeo curto aí, fazendo o unboxing dele. Vou deixar rodando aí na tela enquanto eu tô falando isso daqui. Mas na caixa vem, basicamente, o tablet, a capa, o carregador, a chavezinha pra remover ali a gavetinha do chip e também, é claro, a S-Pen, né? A caneta que você usa nesse tablet. Então, beleza! Tirando essa parte aí do unboxing, e vamos falar um pouco sobre o acabamento, a qualidade de construção dele. Primeiro, como eu disse, né? Ele já vem com a capa, o que é um ponto muito legal. Inclusive, tá meio sujo. Que já é um ponto bem legal, porque você já tira ele da caixa, podendo utilizar ele com uma segurança a mais, além de ser bem útil aqui no ponto de você poder deixar ele assim, né? Parado, criar um notebook, sei lá. E também tem ajuste aqui de posição, né? Você pode deixar um pouquinho mais pra trás, um pouquinho mais pra frente. Ou você pode só jogar ela aqui pra trás e usar ele normalmente assim. E falando assim sobre a qualidade dessa capa, cara, é uma capa realmente absurda, é uma capa original da Samsung, né? Então, seria aquele tipo de capa que comprando separadamente ia ser uns 300 reais no mínimo. A gente tem aqui o logozinho da Samsung, tem uma textura meio de tecido mesmo, sabe? É bem áspero aqui, não dá pra ver muito bem na câmera. Acho que colocando assim dá pra ver melhor, mas dá pra perceber, né? Que é tipo um tecido mesmo. Aqui atrás não tem muito o que falar, também é o mesmo acabamento do que da frente. Eu não gostei muito que ele fica exposto, né? Aqui nas laterais, mas também é bom, porque todos os botões ficam fácil acesso. Também o alto-falante, as entradas aqui, fica tudo fácil acesso. Inclusive, eu nem tirei o plástico do alô. E olhando aqui por dentro, ela também tem um acabamento muito bom, cara. Por exemplo, aqui tem um detalhe, ó, que você consegue ver a posição que o tablet fica dependendo do ímã aqui, que você colocar ele. Isso é um detalhe pequeno, mas que mostra a qualidade, né? Atenção aos detalhes. Além disso, tem essa parte aqui que é mais elevada, né? Pra justamente você pôr a caneta aqui no meio. E a capa é toda magnética, né? Vocês podem perceber que é puro ímã que tem aqui, né? Aqui o tablet, falando do tablet em si, é metal, mas ele tem uns pontos de ímã. Porque esse metal aqui, no caso, é alumínio, né? Então, não interage magneticamente. Eles têm que colocar os ímãs que encaixam aqui perfeitamente. Agora, sobre a qualidade de construção do tablet em si, como eu disse aqui, mas é metal, né? Então, qualidade muito top. Ele é bem fino e também bem leve, tá ligado? Eu achei que ele seria mais pesadinho, mas não. É bem confortável de se usar ele na mão. E não tenho muito o que reclamar, não. Assim, comparando a tablets topos de linha, digamos, você tá levando um tablet aqui muito bem acabado. E não só isso, também muito completo, né? Na caixa ele já vem bem completinho. E esse ponto do ímã é bem legal, porque, claro, dá pra você pôr aqui, né? O que já é bem interessante pra deixar ele em pézinho. Mas a caneta também gruda nele, tá ligado? O que eu tô dizendo é que, tipo assim, ele tem vários pontos magnéticos, tá ligado? Conforme você vai testando, você vai descobrindo que ele tem vários ímãs em volta dele que você nem sabia. Então, mesmo se você usar sem a capa, tem como você encaixar a caneta aqui. Ou quando você estiver assim, né? No modo tabletop, sei lá. Você pode colocar a caneta aqui em cima, né? Já que é onde que ela ficaria aqui atrás, fica difícil acelerar. Mas assim, resumindo. Qualidade de construção eu daria nota 10, cara. É realmente assim. Eu não vejo muita diferença pros tablets topo de linha da Samsung. Ele é realmente muito bem acabado. Quanto à tela, o que eu posso citar é que ela tem 10 polegadas, né? É Full HD+. A tecnologia usada é IPS, então ela tem ótimos ângulos de visão, como vocês podem ver. Mas não tem a saturação tão boa quanto as telas AMOLED da Samsung. Mas é claro que isso é pra cortar os custos. Apesar disso, ela tem um brilho bem satisfatório. E também as cores bem satisfatórias. Não tenho o que reclamar dessa tela. Ela é realmente muito boa, tá ligado? Utilizável. Apesar de ser um tablet barato, a tela e a construção em geral é muito boa. Além disso, ele tem câmera frontal e traseira. Que é umas câmeras bem, assim, meia boca. Assim, a única coisa que eu utilizo essas câmeras é pra, tipo, tirar a foto do quadro. Que aí eu deixo salvo na galeria dele. Mas, de resto, eu acho que não vai ter uma utilidade muito top. A frontal também, ó. Vocês tão me vendo ali com o cabelo todo bagunçado. Mas mesmo com uma iluminação boa, ela acaba não tendo uma resolução tão boa. Até porque não é intuito de um tablet, né? Isso daqui é basicamente pra você usar em vídeo chamada. Agora, falando sobre a caneta, mano. Na verdade, eu vou deixar pra me aprofundar um pouco mais sobre as coisas que elas fazem, assim. Mais pra frente no vídeo. Só que só citando aqui sobre a construção dela. Que, inclusive, eu acho que é isso daqui que justifica a compra desse tablet, cara. Essa caneta é realmente um absurdo. Mas o que eu posso citar é que ela tem um botão aqui. Ela tem um acabamento muito bom, assim, simples, sabe? O que é interessante é que ela não tem bateria, mano. Quando você chega lá próximo ao tablet, ela indica pra você aonde você vai clicar, mesmo sem você estar encostando, ó. Não tô encostando a tela aqui na tela dele, ó. E mesmo assim, ela indica. E eu acho isso muito interessante porque ela não tem bateria. Então, como diabos ela tá enviando esse sinal pra cá, eu acho que ou ela tem uma bobina aqui dentro, ou ela tem um ímã. E aí o tablet sabe aqui com sensores magnéticos aonde que ela vai clicar. Mas, querendo ou não, é muito interessante até porque você não precisar carregar ela. Ela também é uma preocupação a menos de você ter que deixar ela recarregando antes de você for usar ele. E esse botão aqui é a mesma coisa, mano. Ela reconhece quando você aperta o botão, mesmo sem você não estar clicando na tela. O que é muito bizarro, tendo em vista que ela não tem bateria. Enfim, eu vou falar mais dela mais pra frente, mas vamos passar agora pro ponto de potência que eu acho que é o calcanhar de Aquiles desse tablet aqui. Bom, vamos lá. Esse Tab S6 Lite aqui vem basicamente com 64 GB de memória interna e 4 GB de memória RAM. E como processador, ele tem um Axis 9600 Ohm. E aí você se pergunta, o que que isso significa? Bom, vamos traduzir. Primeiramente, sobre o armazenamento, eu não acho que 64 GB é um grande problema, mantendo em vista que esse não vai ser o seu aparelho principal. A não ser que você vá trabalhar com ele ou fazer alguma coisa, como eu disse, fora do ramo estudos. Porque pra armazenar PDFs, imagens e anotações, isso daqui de 64 GB vai ser mais do que o suficiente. E todos os aplicativos também vão caber aqui, é bem de boa. Tem gente que usa celular de 64 GB até hoje, então não tem muito o que reclamar quanto a isso. O ponto é que 4 GB de memória RAM pra um tablet acaba sendo um pouco limitante, principalmente no quesito multitarefa. Sabe quando você quer usar vários aplicativos ao mesmo tempo e aí você deixa eles abertos aqui num segundo plano do seu aparelho pra você poder abrir eles rapidamente? Ou até mesmo pra você colocar ele aqui, ó, em forma de pop-up. E aí você pode deixar ele uma janelinha aqui, outra janelinha aqui. E justamente poder aproveitar esse fator da tela grande do tablet pra fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso vai acabar sendo um pouco limitado pelos 4 GB de memória RAM que tem aqui. Você não vai poder deixar aberto tantas coisas ao mesmo tempo. Além de que a da memória RAM ajuda muito no desempenho, então acaba que esse tablet não vai conseguir ser tão rápido assim. Porém, eu vejo muita gente na internet falando principalmente sobre esse ponto. Mas, cara, eu estou sendo sincero aqui e eu gostei bastante do desempenho dele. Claro que você não vai pegar ele pra jogar ou pra fazer alguma coisa pesada. Mas lembrando que pra anotações e tudo mais que, assim, no ramo estudos, pesquisas na internet, por exemplo, ou algo do tipo, cara, ele vai suprir perfeitamente. E isso até me surpreendeu porque todo mundo que faz vídeo dele, né, algum tipo de review, principalmente os canais grandes, acaba puxando muito pra esse ponto. E aqui, por exemplo, pra não fazer minhas anotações, cara, ele fica perfeito. Ele não tem nenhum tipo de travamento. Esse tablet, eu estou usando aqui ele há mais ou menos uma semana, né, pra eu poder vir falar sobre o que eu estou achando. E não travou em nenhum momento. Eu estou usando ele basicamente pra fazer algumas anotações aqui pra faculdade, né, tamo aprendendo o básico de conjunto. E o legal é que você pode não só anotar nele, mas você também pode simplesmente botar uma foto, por exemplo. Quando eu estou com preguiça de copiar ou simplesmente não dar tempo, eu só tiro foto do quadro e taco aqui pra dentro, ó. Fica aí perfeitamente utilizável pra eu poder ler. Agiliza demais o processo, além de que os aparelhos da Samsung, né, eles têm uma conexão entre si. E como o meu celular também é um Galaxy, eu consigo usar o Quick Share, que é uma forma de mandar imagem rápida aqui, muito fácil. E aí o meu celular, que tem uma câmera bem melhor, né, uma câmera zoom e tudo mais, eu posso dar um zoom lá no quadro, tirar a foto e mandar rapidamente pra cá pra colocar aqui. E isso é muito útil, cara. O ecossistema da Samsung tá muito top. Mas quanto à potência, eu acho que é basicamente isso, mano. É um tablet que você vai conseguir fazer suas tarefas leves ali, vai poder navegar na internet, assistir um YouTube, assistir uma Netflix, vai poder fazer as suas anotações pra aula e tudo mais. Ele vai rodar muito fluido, como vocês podem ver, mano, usando aqui, ó, não tem o que reclamar, tá ligado? Você vai conseguir usar ele perfeitamente no seu dia a dia, vai rodar tudo muito rápido. Você só não vai conseguir, é claro, jogar com ele em jogos pesados. Por exemplo, eu tenho aqui o Call of Duty. Entrei numa partida aqui rapidinho só pra mostrar um pouco. E como vocês podem ver, ó, roda liso aqui até, tá ligado? Você vai conseguir jogar coisas mais leves, principalmente porque o Call of Duty é um jogo bem otimizado. Mas o ponto é, você não compra esse tablet aqui pensando em jogar, tá ligado? É só um plus que ele pode fazer. Rodar um Free Fire, rodar um joguinho mais leve, mas tipo, não é pra rodar emuladores pesados de Playstation 2 aqui dentro, Kenshin Impact ou essas coisas. Ele é um tablet simples, tá ligado? No quesito desempenho. Mas como vocês podem ver, pra atirar uma jogatina ali uma vez ou outra, ó, ele também consegue tancar de boa. É só você não vai conseguir jogar umas coisas muito pesadas aqui dentro. Enfim, mas o ponto é, não compre ele pensando em jogar, tá ligado? Isso é mais um plus. Ele roda, mas não é o intuito principal dele. Acho que eu não citei, mas ele tem uma caixinha de som tanto aqui, tanto do outro lado, o que faz com que o som dele seja estéreo e de muita qualidade. Ele é alto, tá ligado? Ele é bem bom pra você assistir coisas nele também. Ver um vídeo aqui, ver uma série é muito top, porque a resolução da tela é boa, a tela é grande e o áudio também é muito top. Beleza, dito tudo isso, cara, deixa agora eu falar dessa caneta aqui, meus amigos. Primeiramente, como eu citei, ela não precisa clicar na tela pra mostrar onde que ela vai clicar. E um negócio que eu acho muito interessante é que, por exemplo, você pode escrever aqui com ela, ó, você não precisa abrir o teclado. E aí, por exemplo, eu entrei aqui no site de Zelda e quando eu aponto pra tela, ela já aparece um mouse. Olha que maneiro. Acho que assim dá pra perceber melhor. Eu não tô encostando e o mouse tá ali por cima, ó. E aí ele mostra mais informações dependendo de onde eu vou passando. E aí, claro, você pode usar ela pra clicar na tela e entrar na tal página que você tava olhando. Além disso, se você estiver apontando aqui pra tela e clicar duas vezes no botão, ela vai abrir esse menuzinho rápido com várias paradinhas aí, ó. E anotas, tem seleção inteligente pra um print mais específico, né? Mas o que eu acho mais maneiro, e claro que eu acredito que vocês vão mais utilizar sendo estudantes, é na escrita, né? Que inclusive o Samsung Note já é um aplicativo que vem com ele e muito completo pra quem quer fazer anotações. Você pode vir aqui no tipo de página e colocar como se fosse um caderno, ó, com várias linhas. Vou colocar a pauta, né? Eu, particularmente, como mostrei, uso essa daqui que é quadriculada, né? Que é mais fácil, eu acho mais fácil. E além do aplicativo ser bem completo, né? Não vou entrar, não vou me aprofundar nisso agora, mas o que eu acho maneiro, cara, é que ele tem palm rejection. E o que isso significa? Basicamente, enquanto esse pontinho estiver na sua tela, ele não vai captar os toques que você tá dando na tela. E isso elimina a maioria dos problemas que você tem quando tá escrevendo em algum aparelho que tem touchscreen. Porque o ponto principal é que você não pode apoiar a mão aqui, que ele já fica louco. E esse daqui não, mano. Você pode simplesmente colocar ele como se fosse um caderno e escrever aqui em cima, ó, que ele vai escrever de boa, mesmo com a minha mão aqui em cima. E, cara, só isso já pra mim justificaria a compra disso daqui, porque é simplesmente impossível você escrever em tablets que não tem isso. Por exemplo, sabe esse tipo de caneta touchscreen aqui que você tem uma bolinha na ponta? Ela pode até ser legal e interessante pra você usar ali nos primeiros segundos, só que quando você perceber que você não pode apoiar o braço aqui pra poder escrever, você vai perceber que ela não tem utilidade. Esse tipo de caneta aqui é basicamente pra você ficar usando assim, ó, por cima, tá ligado? Já essa S Pen da Samsung, meus amigos, ela tem uma textura. Tipo assim, o modo que ela arrasta na tela não parece que essa tela é de vidro. Porque ela arrasta na tela de uma maneira que dá resistência como se fosse realmente um papel, cara. É muito bom. Se você nunca viu isso pessoalmente, vai em alguma loja que tem um tablet desse lá em mostruário e testa. Porque, mano, é uma sensação muito parecida com papel. E escrever nesse daqui dá pra escrever perfeitamente. Só minha letra que não ajuda. E aí quando você quiser apagar, ó, você pode apertar o botãozinho aqui e aí ela vira um apagador também, tá ligado? Fica muito prático. Realmente ajuda demais, mano. Querendo ou não, só isso daqui já me deu mais ânimo pra estudar. Você pode dar zoom na tela pra escrever bem de pertinho, assim, bem minimalista. Depois tirar o zoom, ó, e aí fica lá bonitinho. E você também tem as opções, por exemplo, aqui que vocês podem ver que eu fiz um círculo, ó. Esse círculo não fui eu que fiz não, família. Eu coloco nessa função aqui e aí quando eu desenho um círculo todo torto, ó, ele ajeita. Então a integração, tá ligado? O ponto é esse. A integração do software da Samsung com o aparelho da Samsung, cara, é muito boa, tá ligado? Eu não tenho o que reclamar quando o assunto é estudo. Eu acho que não tem nada que barre um tablet da Samsung. O único que bate de frente, é claro, é um iPad com Apple Pencil, né? Só que aí também vai ficar bem mais caro. O ponto é que esse daqui é o melhor tablet custo-benefício pra quem quer estudar. Justamente porque essa caneta não tem comparação, cara. Não importa o tablet que você for pegar aí. Você pode justificar que, tipo assim, ah, eu posso comprar um tablet que tem o valor desse daqui com uma potência superior. Mas ele nunca vai ter uma caneta que é tão precisa quanto essa da Samsung, velho. Olha essa pontinha. É uma pontinha finíssima e mesmo assim ela pega exatamente aonde tá essa pontinha, cara. Enfim, eu não vou me alongar tanto, cara, mas o ponto é justamente esse. Essa caneta aqui é o que justifica a compra desse tablet e ponto. Eu sei que vai ter muita gente reclamando das especificações dele, né? Vai falar que 4 GB de memória RAM pra Android é loucura. Mas pra estudos especificamente, esse daqui não tem igual, cara. Vai em um tablet que tem uma caneta assim que você não vai se arrepender. Enfim, rapaziada, eu acho que a última coisa que eu posso citar aqui é a bateria que realmente é muito boa também. Eu tô usando ele há uma semana direto na minha faculdade, usando ele pra anotar todo santo dia. E ele chegou até o final da semana com 20% de segunda até sexta-feira, mano. Então eu acho que realmente é uma bateria bem boa. Até porque pra quem manja de número é uma bateria de 7 mil miliamperes. Então pra um uso ali que você vai usar como caderno, sabe? Pra estudos mesmo, como eu citei um milhão de vezes nesse vídeo. Vai te suprir perfeitamente. A única coisa que eu não gostei é esse carregador dele que é de 15 watts. É aquele carregador padrão da Samsung, tá ligado? E meu amigo, demora. Demora pra carregar. Mas duas horas brincando vai pra tu carregar esse tablet aqui. Então poderia sim ser um carregador mais rápido. E mesmo eu colocando um carregador de 33 watts, ele continua carregando lento. Porque o máximo que ele aguenta é 15 watts. Então não adianta, só pode... Usa o carregador que vai na caixa que é o máximo que ele tanto. Enfim, rapaziada, essa é a minha dica de hoje, cara. Eu tô gostando muito desse tablet. Ele realmente me surpreendeu, principalmente por causa das especificações dele. Eu esperava menos, mas ele conseguiu rodar tudo o que eu quis de boa. O link pra quem quiser comprar ele vai estar na descrição. Que comprando por aí se ajuda demais o canal. E eu juro pra você que tendo as expectativas certas, você não vai se arrepender, cara. Ele é realmente um tablet aí muito, muito bom pra quem quer estudar. Mas enfim, eu acho que era basicamente isso. Agora sim eu posso me despedir. Então já deixa o like aí embaixo, se inscreve. Faz as paradas tudo de youtuber que vocês estão ligados. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.